Olá, bom dia a todos do Brasil. Olha, hoje foi um dia de negócios aqui em Israel. O presidente Jair Bolsonaro, ele se reuniu com CEOs de empresas brasileiras e também de israelenses num café da manhã. Depois, ele junto do premier israelense Benjamin Netanyahu, ele foi até uma feira para conhecer produtos de inovação. É uma feira com empresas que desenvolvem produtos de inovação. E aí, a partir daí, ele foi participar da abertura do encontro empresarial Brasil-Israel. Nesse encontro, ele ressaltou que o Brasil tem várias riquezas naturais e que os dois países podem, sim, prosperar juntos, fazerem vários negócios juntos, investirem um no outro e fazerem trocas comerciais. Hoje à tarde, o presidente Jair Bolsonaro segue a agenda dele aqui em Israel e está previsto que ele vá até o Museu do Holocausto daqui a pouco. E também, ele foi convidado para plantar uma muda de uma árvore, de um pé de oliveira num bosque chamado Bosque das Nações, que é um bosque tradicional da cidade. Ele tem essa agenda prevista. E olha, um pouco mais cedo, nós conversamos com o porta-voz da Presidência da República e ele contou que a viagem deve se encerrar mais cedo. Estava previsto para amanhã uma agenda com o presidente em que ele visitaria uma comunidade de brasileiros que moram aqui perto de Jerusalém. Só que essa agenda deve ser cancelada, na verdade, deve ser antecipada e esses brasileiros devem vir até Jerusalém se encontrar com o presidente hoje à noite. E o presidente deve partir mais cedo para o Brasil, exatamente para se preparar e voltar às negociações em relação à aprovação da nova Previdência. Bem, eu volto a qualquer momento com mais informações sobre o governo federal. E você pode ter mais informações também pelas nossas redes sociais, pelo YouTube e o Twitter. Continue conosco na TV NBR, a TV do governo federal.